Fala galera, vocês estão no canal Rolocassete, o canal para quem é apaixonado por filmes e hoje vamos falar de um filme bem legal e um filme que está mamão com açúcar para quem tem Amazon Prime, está lá no catálogo, vamos falar do filme The Hunt ou A Caça esse filme é um filme maravilhoso e se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal deixe seu like, ative o sininho e bora para esse conteúdo que está maravilhoso O filme A Caça é o filme do diretor Tomás Winterberg, quem não sabe quem é ele ele participa do Dogma 95, que é uma reunião de diretores ali junto com o Lars von Trier e com outros mega diretores para fazer filmes de arte, filmes que tem que ser feito filmado à mão coisas bem diferentes, mas no filme A Caça é uma outra história e o Dogma 95 fica para o outro vídeo no filme A Caça vamos contar a história de um professor que é queridíssimo por seus amigos queridíssimo pelas crianças onde trabalha e ele dá uma aula ali para aquelas crianças e as crianças amam ele, ele chega, todas as crianças correm e abraçam ele ele é uma pessoa extremamente legal, tem a confiança dos docentes que trabalham com ele também e tem a confiança dos amigos, leva o amigo para casa bêbado, o amigo diz que ele é o melhor amigo tem a confiança da família do amigo e também de uma menininha chamada Clara que é a filha desse amigo dele, que ele de vez em quando leva ela para a escola eles têm assim uma certa relação de amizade muito legal mas essa garotinha ela se decepciona com ele em algum momento coisa de criança que se apaixona ali pelo professor e isso desencadeia uma reação estrondorosa é um filme que vai trazer o peso de uma acusação essa criança ela chega para a diretora da escola e fala que esse professor, o Lucas, mostrou as partes íntimas para ela e isso desencadeia várias reações ela acredita piamente na história da criança e vai tornando ali a vida dele um inferno com essas acusações e o peso de uma acusação ela é muito grande e ele vai ter que passar por muitas coisas outros personagens vão surgir maravilhosos que é o filho dele que vai aparecer tem um cara grandão que vai entrar em conflito com ele tem esse amigo dele mas o Lucas é interpretado pelo Mads Mikkelsen que é um cara que está sendo idolatrado pelos cultos eu já falei dele quando eu falei de conquistas perigosas e ele está nesse filme fazendo o vilão no vídeo do Shia LaBeouf eu falei dele e agora no A Caça eu acho que é a melhor atuação dele e ele está realmente incrível o Mads Mikkelsen entrega tudo o que a gente espera de um personagem a força de ter que ir em frente contra uma acusação muito pesada a fraqueza também em alguns momentos e ele tem que passear por tudo isso ele mostra quando ele é um cara gente boa e todos estão do lado dele e quando ele é um cara totalmente acusado e que ninguém confia mais nele o filme fala de confiança e desconfiança bastante e fala também do peso da acusação da pedofilia que é uma das coisas mais graves uma das piores coisas a ser acusado e ele tem que provar a sua inocência no filme a direção também está maravilhosa o Thomas Winterberg faz questão de dar todo o protagonismo e tudo em volta para que o Mads Mikkelsen possa atuar e fazer desse filme uma realmente obra-prima se você não assistiu vai lá no catálogo da Amazon assista porque esse filme vale muito a pena e é uma ótima indicação se você gosta desse vídeo se inscreva no nosso canal deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para geral vamos falar de mais vídeos de todo mundo aí e até mais galera e aí e aí Obrigado.